Olá, tudo bem? Eu sou o Dina Santos, muito prazer. E hoje eu trago pra você mais um vídeo com prova de pagamento. E hoje são duas provas de pagamento. Lembrando que um aplicativo eu já trouxe semana passada, tá? Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você voltar lá e conferir o passo a passo desse aplicativo. Pagamento desse aplicativo. Fica ligadinho aí até o final pra você não perder nada e nenhuma informação sobre esse aplicativo, tá? Lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e para que eu possa produzir mais conteúdos como esse. Beleza? E também vou deixar na descrição desse vídeo algumas informações e o nosso Instagram disponível pra você ir lá. É um convite, tá bom? Então lembrando que eu vou deixar os dois Instagram. O Instagram do Parceiro Magadino e o Instagram de DinaSantos.eu, que é o oficial aqui junto com o canal, tá? E algumas ofertas aí. Beleza? Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Só lembrando que eu não vou estar falando o passo a passo desse aplicativo, tá? Eu vou mostrar ele aqui bem simples. Se você quer ver o passo a passo desse aplicativo, vai estar na descrição desse vídeo ou vai estar na descrição desse vídeo o link pra você dar uma conferida nesse aplicativo. Pranta Plant Squash, se for essa pronúncia, tá? Então, como que é aqui, você vai fazer. É um aplicativo de raspadinhas, tá? O mínimo dele pra saque é 0,2 dólares, tá? Então, já vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir agora a conta do PayPal e já vou mostrar pra vocês que ele pagou, pagou certinho e pagou em menos de 24 horas. Bom, pessoal, estou aqui na minha conta do PayPal, tá? Já vou mostrar pra vocês o segundo também aplicativo que já me pagou e logo em seguida já vou começar a falar sobre ele, tá? O Squash me pagou 0,02 de dólar, tá? Que foi equivalente a 10 centavos. Então, tá aqui, prova de pagamento, aplicativo pagando, beleza? Agora vamos falar sobre o segundo aplicativo que tá pagando e ele pagou em euros 0,24 euros, que é equivalente a 1,49 centavos. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que funciona esse aplicativo. Ele é bem simples, em 15 minutos você consegue tá realizando esse saque e em menos de 24 horas já vai tá na sua conta do PayPal, beleza? Então, fica ligadinho agora que é bem. Station é o nome desse app. Esse é um app que você precisa baixar outros aplicativos pra conseguir ganhar prêmios, tá? Quando você baixar esse aplicativo, você vai ter que logar com a sua conta do Gmail ou do Facebook, tá? Ele é bem didático, você vai ver informações aqui sobre o seu perfil, tá? E aí tem outras opções. Transferências, eu vou mostrar aqui pra vocês. O mínimo pra saque. 2.999 moedas, tá? As moedas desse aplicativo pra você conseguir sacar 1,49 centavos, que foi o que eu consegui. Ele é bem simples pra você tá conseguindo realizar esse saque. E melhor de tudo, o aplicativo tá pagando, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha transferência. Ó, transferido o valor de 1,49 e eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo que esse valor já caiu na minha conta em menos de 24 horas. Lembrando que eu baixei esse aplicativo ontem e hoje, logo quando eu acordei, já tinha esse valor disponível na conta. Então, é um aplicativo legal, bacana, que tá pagando. Paga-se pouco, mas tá pagando. Então, o importante é isso. Já é uma graninha extra aí que dá pra comprar um bão. Pode ver aqui em destaque que vai ter as opções de aplicativos pra você jogar, seus aplicativos. Tem a opção de você convidar amigos, tá? Como que faz? Você convida amigos e aí você ganha, tá? É conforme o seu amigo vai jogando e aí vai ganhando os prêmios também. Esses prêmios vão ser repassados pra você. Ele não fala detalhadamente mais ou menos quanto que você ganha aqui, mas você ganha, tá? Caso você tenha alguma dúvida sobre esse aplicativo ou sobre o outro aplicativo, deixa nos comentários ou então me chama lá no Instagram pra me tirar a sua dúvida, tá? Porque não tem muito o que falar sobre esse aplicativo, não. Ele é muito, muito simples e o melhor de tudo. Tá pagando. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.